É o Biel, vai se acostumando Viajando e não vim da quebra, só porque o corre é louco Nós soca por cima, nós soca por baixo, só tubarão criminoso Eu tenho 18 anos, mas só que eu sou perigoso Só tubarão de bebeu e moleque que faz gostoso Só tubarão de bebeu e moleque que faz gostoso Gostoso, calma Nós não é papá anjo, mas nós curte os dias 18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então baixa quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo, caralho Baixa quando eu vou por cima Soca quando eu vou por cima Você quer sentar por cima, é só me chame que eu vou Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Viajo nos novinha da quebra, só porque o corre é louco Nós soca por cima, nós soca por baixo Só tubarão criminoso Eu tenho 18 anos, mas só que eu sou perigoso Só tubarão de bebeu e moleque que faz gostoso Só tubarão de bebeu e moleque que faz gostoso Gostoso, calma Nós não é papá anjo, mas nós curte os dias 18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então baixa quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo, caralho Baixa quando eu vou por cima Soca, soca quando eu vou por cima Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô Então弱na pitura, vai sentando com o popô Obrigado.